Meu Deus, parece que na aventura de hoje o Homem-Aranha e seu filho vão descobrir o segredo da Gwen, namorada do Aranha. Fica no vídeo até o fim pra conferir. Mary Jane, volta aqui, Mary Jane. Não, é Mary Jane, é Mary Jane, filho. Tira, 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 tira ela de dentro, tira. Não, é Mary Jane, não, é Mary Jane, não, é Mary Jane, não. Calma, papai. E a Gwen ali atrás não vai dar valor pra ela, não? Não, eu queria Mary Jane, eu prefiro mapear. Olha a Gwen aqui, papai. Eu não quero saber da Gwen, eu quero a Mary Jane. Não, agora, agora. Agora me fugiu, papai. Não, calma, 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 calma. Não fica nervoso. A gente vai ter que pegar a Gwen, porque foi ela que matou a Mary Jane Papai Eu acho isso verdade Pega o carro de polícia e vamos atrás da Gwen Gwen, você vai devolver a Mary Jane Com certeza, ela tava num carro vermelho, papai Procura a Gwen, procura a Gwen Meus amigos da vizinhança que estão assistindo essa aventura do Spider Por favor, se vocês verem a Gwen, me avisa Sim, avisa nos comentários e comenta Aqui, tá bem bem, tá bem bem Vamos descer ela Papai, quem que é? Não, é um cara Droga Outro vermelho, outro vermelho É a tia da Gwen, papai É a tia da Gwen, deixa eu tirar ela Sai, tia da Gwen Olha só, papai, investiga, investiga, investiga Tia da Gwen, cadê a Gwen? Toda troca É a tia da Gwen, é essa? É, papai Ela é velha Ela é velha, papai Escuta isso Tem alguém gritando No dever te chama, papai Vamos ter que salvar alguém Filho, será que é o duende verde que pegou alguém? Provavelmente, papai Relaxa, tia May, tia May Tia May, tá tudo bem Tá tudo bem, tia May Fica tranquila Vou pegar o seu carro emprestado Meu Deus, papai Vamos, papai Temos que procurar agora A Gwen Sim, papai O duende verde deve ter pegado a Gwen Mas a Gwen é uma criminosa Ela matou a Mary Ela acabou com a Mary Cara, eu não acredito que a Gwen matou a Mary Jane Só porque ela gosta mais de mim Sim, papai Isso que dá Arrumar essas namoradas Todas surtadas, né, filho? É Não queria dizer nada, não Mas a gente pode ir no hospital procurar Se a Gwen trabalha lá Porque eu fiquei sabendo que ela é enfermeira Sério? Eu achei que ela era cientista, filho A Gwen Não, papai De certa forma É porque, filho Acho que você não conhece muitas histórias Eu acho É, papai Eu sou muito criança, né? É verdade Não é da sua época, né, filho? Não Tá, filha Não, papai A construção Ela tá me dando do meio ali Cadê? Deixa não Deixa não Isso não é problema meu Essa frase é a clássica do Spider, hein? Sério, papai? Isso não é problema meu Isso, papai Agora vamos atrás da Gwen Pra ver se a gente prende ela numa jaula Vamos Ué Prende ela em cativeiro? Não sei se isso é bacana ou não A gente tem que encadetar ela pra Prende ela na prisão, né, filho? É basicamente a mesma coisa, né, filho? Sim, papai Cadê ela? Vamos achar um laboratório Ela deve ser enfermeira E tá trabalhando no laboratório de fezes e urina Exatamente É aqui o laboratório de fezes, ó Vamos entrar com cuidado Vamos entrar com cuidado Olha esses caras aí, pai E aí, Bob? São os namorados da Gwen Calma, pai Será, papai? Eles estão esperando atendimento Abre a porta com cuidado Nossa Ela tá guardando armas aqui Papai, isso era pra ser um lugar familiar E ela guarda Ah Tem uma câmera Tem uma câmera Cuidado, deixa isso com a outra Pronto Esse é o segredo da namorada do Homem-Aranha? É Pra ser o segredo dela Ela tem que estar aqui, né, papai? Isso, acabei com a câmera também Quebrei a câmera, filho Não, 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 não Pera aí, calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Gente, olha, tem mais, tem mais, tem mais Pera aí Filho, se esconde aqui Tomara que a Gwen não esteja ali Deixa eu derrubar essa Naquela parte de dentro Tomara que não Vamos, filho, vamos, filho Aguenta lá dentro Vamos, filho, vamos, filho Vamos, 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 vamos Olha o escritório Olha quem tá no escritório, papai Tem duas Gwen E olha no escritório aqui, papai Na esquerda Mulher Hulk e a Frozen Sim Nas duas? As duas Mulher Hulk e a Frozen Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, papai Deixa eu colocar uma bolinha nelas Ih, não passa Não passa Ainda bem que você acreditou com a bolinha antes de usar a granada Olha o segredo da Gwen Calma aí, essa daqui Essa aqui é falsa A gente tem que Pronto, foge, foge, foge Antes que os outros percebam Parece que eles não perceberam Não perceberam Pera aí, tem um outro eu ali, papai É um eu de fogo Aquele ali é falso também Porque eu sou eu que sou o verdadeiro Toma Tá, agora vamos espionar O segredo O doente caiu Meu Deus, o que o doente tá fazendo? Vamos espionar O que ele tá fazendo? Será que ele tá falando alguma coisa assim? Ai Eu É o maior segredo Nós juntos vamos dominar a cidade Destruindo todas as Mary Janes Que você puder Com certeza Eu serei a única mulher dessa cidade Você vai ser a namorada do Homem-Aranha E vai espioná-lo para me dizer tudo o que ele está fazendo Sim, senhor Ele tá hipnotizando ela Por isso que ela tá malvada Mas o que que hipnotiza ela? Errou Isso, hipnotiza ela Gwen Gwen Você tem que voltar a ser quem você é, Gwen Vai ficar de boa Fica de boa Não, chega pra lá Ela não é tua mãe não, filho Tua mãe é Mary Janes Ela é minha ex-namorada Então ela é minha ex-mãe Peraí Papai, ela é dura Ela é dura, filho Olha Isso é dura mesmo Calma aí Acho que ela não é tão dura assim não, filho Yes, vamos indo Pessoal Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira Se vocês curtiram Não, papai Falta muito ainda, papai Calma aí A gente tem que ganhar o segredo da mãe Será que a Mary Jane vai viver? Será? Ela é ruiva, né? Ih, ela tá passando uma lá Tá Eu acho que é no meio daquele mar É, papai A aventura foi essa e a Mary Jane tá no hospital Não, mãe, música errada, filho Não é essa música não É essa daqui, ó É Natal! Só bem, vamos fazer manobras Pessoal, eu, Homem-Aranha e o meu filho, Bebê-Aranha Esperamos que vocês tenham se divertido demais nessa brincadeira Pelo que vocês puderam entender Ame seus pais e suas mães Exato Ame sua família Abraço seus familiares E um excelente fim de ano a todos Nós conseguimos descobrir o segredo da minha ex-namorada Até a próxima e tchau! Tchau!